E aí, amigos, agrobusiness no ar, TV Ambiental, 525 em HD, no nosso programa bacana, que leva informação a você da sociedade capixab, do que vem acontecendo nesse nosso agro verde e amarelo, desse Espírito Santo e deste Brasil. O mês de julho começa trazendo consigo as famosas ansiedades climáticas, né, que assolam e assustam o setor produtivo, não só do Espírito Santo, mas do Brasil inteiro, já que sazonalmente é momento das grandes frentes frias, dos grandes declínios de temperatura Brasil afora, podendo comprometer algumas lavouras, inclusive o café, e isso deixa os nervos dos envolvidos literalmente à flor da pele. Mas, ao que parece, teremos um inverno rigoroso, mas sem grandes chances de traumas em regiões produtoras, o que deve dar um certo alento ao setor produtivo, já que particularmente não gosto de ver o mercado melhorando em função de problemas ocorridos em lavouras e em propriedades de produtores desse Brasil de Deus. Ou seja, começamos o julho com muitas emoções, com muita adrenalina, com possibilidade de emoções climáticas assolando os mercados de uma forma em geral e por tabela devem dar, no caso específico do café, no caso específico da economia que gira esse estado no Espírito Santo, um mês com preços interessantes, com preços firmes e, com certeza, projetando ao setor produtivo recursos indo para o seu bolso, gerando economia tanto do interior quanto das cidades, já que esse dinheiro que vai do café para o interior, ele retorna para a sociedade em compras e isso é muito bom, já que o comércio gira, a indústria produz e todo mundo fica feliz. Com relação às outras atividades do interior, essas transcorrem sem grandes atropelos, a economia começa a gerar agrícolas, feiras na grande vitória no interior retornam à sua normalidade, dando também a agricultura familiar como um todo a condição de trabalhar, de vender, de pôr dinheiro no bolso e girar a economia. Está certo que estamos longe de voltar à nossa normalidade, mas feliz ou infelizmente este é e será o nosso novo normal, ou seja, dias ansiosos, dias realmente de grandes expectativas, mas bem ou mal o comércio começando a girar, começando a colocar as rodas nos trilhos e, com certeza, dando ao setor, tanto urbano quanto rural, a sensação de que o pior momento já passou. Falando em pior momento, temos que falar em pandemia, realmente o Covid na grande vitória ganha ares assim, mas há menos, ou seja, a curva começa a ser achatada, mas no interior do estado ainda temos problemas no interior, a curva ainda é ascendente. Com detalhe, só por curiosidade, em Minas Gerais, nosso estado vizinho, a pandemia avança com muita força, tanto nos grandes centros quanto no interior, deixando os nossos irmãos mineiros aí, literalmente, de cabelo em pé. O recado fica, o conselho, de que se puder evite confusão, evite aglomeração, fique em casa. Se não puder ficar em casa, se tiver que trabalhar, vamos tocar o barco, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, mas respeitando todos os protocolos que tem aí para a gente evitar a contágio, evitar realmente que essa doença se propague e que cause traumas a você e a sua família, seus amigos e a sociedade como um todo. No mais, vamos ficando por aqui, lembrando que o agrobusiness é sempre aqui. TV ambiental, 525 em HD, a TV que te reconecta e que leva você, capixaba. Com certeza, boas informações, esperança e com certeza luz no final desse túnel bacana que é esse mundão de Deus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!